Com data marcada para ser assinado o contrato de transição de administração do Hospital Regional Antônio Dias para uma organização social, foi apresentado ao Conselho Municipal de Saúde. Confira agora os detalhes na reportagem de Thalita Diniz. Aconteceu nesta terça-feira uma reunião sobre como será realizada a transição da administração do Hospital Regional Antônio Dias. Atualmente encabeçada pela FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para a Organização Social FAEPO, Fundação Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia. O contrato está marcado para ser assinado entre 20 e 23 de maio de 2024. Com investimento de R$ 160 milhões, válido por dois anos. Renata Dias, presidente da FEMIG, explica como a OES irá assumir o Hospital Regional. A gente vai fazer um contrato de gestão com a FEMIG, que vai ser o nosso hospital. O serviço foi aplicado, foi escolhido, fazer com a FEMIG um contrato de gestão para gerenciar o Hospital Regional Antônio Dias. No primeiro momento, o contrato será feito para a administração do hospital. Mas ela afirma que já existe um projeto para ampliações. Prevê a gestão administrativa do hospital. Nós vamos fazer um refraço de refúgio e ela vai fazer a gestão do hospital. E muito importante dizer que os servidores efetivos vão continuar trabalhando no hospital, recebendo normalmente seus salários de todos os serviços, e todo salário é pago diretamente pela FEMIG. A FAEPO vai financiar o hospital, a administrativa, como você falou, com as outras despesas. Assim que a gente assinar o contrato com a FAEPO, nós vamos retomar o nosso projeiro, que já está, inclusive, aprovado pelas instituições sanitárias de ampliação fiscal regional. E a FAEPO vai iniciar a execução desse projeto. A nossa ideia, a nossa proposta, é que a gente vá fazer os repasses conforme a medição da obra. Então, a FAEPO vai executando a obra, e em cada missão a gente faz o repasse, 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 o repasse. O coordenador Luciano Martins, representante da FAEPO, afirma que a empresa já realizou um estudo com as necessidades do hospital. Necessidades especiais, o gerenciamento da folha de ponto, o gerenciamento das férias, o dia a dia dos funcionários, fica com a FAEPO. A questão administrativa e seu contrato permanecem com todos os direitos, deveres e atribuições que já estão vinculadas ao Estado. De acordo com a presidente do Conselho Regional, Fátima Gomes, a reunião é de extrema importância. Então, a expectativa é de muita apreensão, né? Porque, assim, nós somos representantes do controle social, a gente defende um SUS 100% público, e agora a gente está passando para uma gestão de uma OES. Então, o que a gente espera? É que realmente as coisas melhorem, porque não faz sentido você passar para uma gestão, sair da gestão pública para o serviço não andar. A expectativa é de que melhore a assistência, que os usuários tenham um acesso melhor, né? Na questão da ortopedia, principalmente em relação ao hospital regional, que a gente sabe que é o gargalo, que é o que a gente está batendo muito, como que vai ser. Tivemos esses esclarecimentos aqui. Em relação à pediatria, os leitos pediátricos, leite neonatal. Então, assim, a gente está esperando, de fato, que venha algo para melhorar esses serviços. Então, assim, a gente está esperando,